Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um Se Arrume Comigo O último vocês gostaram bastante Então eu trouxe aqui pro canal mais um Hoje a gente vai dar um passeio com o Boy O Boy no caso é meu namorado, tá gente? Não é tipo um crush da vida, não A gente já está Juntos há quase 3 anos Mas é isso Eu vou prender o cabelo aqui Eu vou tentar não enrolar Porque eu tenho uma hora só pra Fazer o vídeo inteiro Uma hora só pra sair, entendeu? Então eu tenho que trocar de roupa Fazer tudo em uma hora Tô passando aquele shampoo Que é pra ajudar no crescimento do cabelo E tá crescendo muito o cabelo Criancinha, sabe? Vou falar o primeiro truque do vídeo de beleza pra vocês Que é a vaselina, gente Pega a vaselina sólida e passa na boca Porque tá muito Entrando no inverno Tá muito instável a temperatura O clima Então a boca sofre muito E a vaselina é Ótima pra isso Se eu estiver olhando pra cá É porque eu tô olhando no Na câmera Pra enxergar onde eu tô passando as coisas, tá? Depois disso Eu vou passar um creme no rosto O que eu vou passar é o Da Mary Kay Da Botanical Hair Pode entrar Mãe Gente, olha minha mãe Já está toda linda Tchau Tchau Bom Obrigada Gente, deu o passo bem pouquinho Bem pouquinho mesmo dele E Eu não vou passar o Como te chama? Esqueci o nome Vou olhar aqui no produto Pera aí O primer Não vou passar primer Por quê? Porque Não quero Eu quero passar o creme hoje Porque eu tô com muita espinha Por causa de TPM Sabe? Daí eu não quero passar primer Quero passar esse creme Porque esse creme É pra pele mesmo Específico A minha mãe comprou Gente Essa escovinha De passar base Aqui pra eu testar Numa lojinha chinesa Aqui da minha cidade Da marca Lisse E também comprou A Esponjinha Porque eu uso essa esponjinha Pra passar maquiagem Sabe? Então ela comprou Uma da mesma marca Pra eu poder comparar A escovinha Com a esponjinha A esponjinha custou R$8 A escovinha custou R$13 Eu vou usar a escovinha hoje E se vocês quiserem Um vídeo Testando Falando das diferenças Qual que eu acho melhor Eu faço também Tá? No vídeo No outro vídeo De Se Arrume Comigo Eu Como que fala? Eu reclamei Que a minha Olha eu olhei aqui Achando que a câmera tava aqui Eu reclamei Que a minha base Tava muito amarelada Pro meu tom Passou um tempo Eu descobri, né? Que Tinha base Que era do fundo rosado Sabe? Da Mary Kay Porque eu gosto muito Da base da Mary Kay Porque ela é opaca E por Perto do meu cabelo Aqui na região da Tessa Minha pele Seriza Ser Oleosa Eu Gostava Enfim Eu tô passando um pouco De base aqui Eu não sei como que usa Muito bem esse negócio Não Porque eu nunca usei Daí acabou que agora Eu uso a Ivory 7 Eu preciso de um espelho Um espelho Me ajudaria Tô gostando Mas eu acho que a esponja É mais rápida de passar Mas eu acho que assim Ela fica mais polida Sabe? Vocês não vão ver muita diferença Porque esse lado Tá com iluminação Tá com a luz aqui Que eu uso pra gravar E desse lado não tá Daí fica mais escuro E dá a impressão Que aqui tem mais imperfeição Sabe? Do que desse lado Porque aqui tem uma luz Forte batendo Então não vai dar pra vocês Verem muita diferença Agora Mas peraí já Que vocês vão ver Pra gravar Normalmente eu não uso A base da Mary Kay Eu uso o BB Cream Da L'Oreal Que também é muito bom Mas ele não fica Muito bem no meu tom Ele fica um pouco Mais escuro Ainda mais tipo agora No que tá entrando Inverno E eu já não tô pegando Tanto só Porque eu não tô mais De férias E tal Daí fica um pouco escuro Então eu uso pra gravar Porque dá a impressão Que eu tô mais Tipo moreninha Sabe? Eu comprei a Siri Esponja Eu tô esperando chegar Faz um tempo Já que eu comprei Tá demorando Eu não vou passar Muito reboco na cara Porque Onde a gente vai Não tem necessidade Além disso Sabe? Eu vou parecer uma louca Lá Se eu chegar toda Pintada Mas eu também Não vou sem maquiagem Eu e o Thiago Que é meu namorado Estávamos conversando Sabe? Tivemos até Uma pequena discussão Sobre o namoro Estar caindo Na rotina Sabe? Porque a gente Só se via na escola E ele só sai dos amigos dele E eu só faço as minhas coisas também E a gente Tipo mal fica junto Sabe? Daí a gente Tá tentando reverter Essa situação Vamos ver Como será Bom, enfim A gente começou a namorar Muito cedo, né? Então algumas coisas A gente vai descobrir juntos Desse mundo Do amor Eu coloquei No potinho de novo Eu não sei porquê Na embalagem Enfim, gente Passei Ah, eu vou passar o Vou passar Vou abrir de novo O meu corretivo É o mesmo do outro vídeo também É o Cover Stick Da Maybelline Inclusive ele tá bem no restinho, gente Eu preciso Urgentemente comprar outro Porque o corretivo É uma coisa que tipo Eu não Eu consigo viver sem Mas Eu fico mais feliz com E gente Mais uma coisinha Não se esqueçam de deixar o like Aqui no vídeo Porque o like me ajuda muito E você não gasta nem 2 segundos Pra ir lá e clicar no botãozinho Nem precisa pausar o vídeo Pra dar like Olha que maravilha Você pode dar like Com o vídeo rodando Olha a diferença que faz No corretivo Faz muita diferença, né? Gente, eu não sei se ficou marcado Porque eu nunca usei Essa escovinha na vida Mas depois eu arrumo Se tiver, sabe? Que eu acho melhor Bom, agora Eu vou usar O meu Kabuki Olha o meu Kabuki, gente Eu achei ele muito bonito Com o meu pó O meu pó é da Colortrend Da Avon Nossa, ele tá manchadinho E gente, esse pó O meu é a cor porcelana Amor É a cor mais clara que tem Olha E sério Ele acaba muito rápido, gente Ele é muito Fininho Ainda bem que ele é baratinho Eu passo mais por acelar A área do pó Porque a base mesmo Não precisa E eu nem vou tentar Tampar essa espinha aqui Porque vai ficar feio Porque ela tá com casquinha Entendeu? Aquela casquinha de machucado Porque eu machuquei ela Foi foçada Que tava quieta Entendeu? Então, gente Quando for assim E a espinha tiver com casquinha Não tenta tampar ela, tá? Porque vai ficar uma Postinha Vai ficar muito ruim Opa, mexeu a câmera aí Eu derrubei o negócio Em cima do carregador Do celular Eu tô gravando pelo celular Eu gravo pelo celular, gente Todos os vídeos do canal Tipo, todos não Acho que 99% Só os primeiros vídeos mesmo Que não foram gravados Pelo celular Gente, agora Não, eu não vou usar esse aqui não Deixa quieto Eu vou usar O meu contorno da Colos Eu tenho faz muito tempo É um pó compacto bronzeador O meu é a cor 13 Se vocês quiserem E, gente Ele não acaba Sério Ele dura demais Faz, tipo, anos Que eu tenho ele E eu só usava ele Até eu comprar Essa paleta aqui, ó Da Da Luizance Eu acho que foi ela Que apareceu no meu outro vídeo De Se Arrume Comigo Se você não assistiu Eu vou deixar aqui nos cards Pra você Pra você se assistir Pra você assistir Ó, eu vou passar, gente Eu passo meio forte Porque depois Eu venho com um pincel Que eu uso pra passar pó E tiro o excesso Eu prefiro fazer isso Porque tirar Me dá um controle Maior do que colocar Entendeu? Pelo menos pra mim Eu sinto isso Não que você tenha Que ser igual Ou que você Seja igual Enfim, né? Gente, eu quero fazer um vídeo Respondendo perguntas Porque eu ando recebendo Muitas perguntas Sobre, tipo, a cirurgia Da orelha Porque no vlog Eu não respondi Tipo, o preço da cirurgia Essas coisas Eu falei mais um geralzão, né? Porque se você quiser assistir O vídeo da minha cirurgia plástica Vai estar aqui nos cards também Por que que eu não falei muito? Porque eu realmente Queria fazer um vídeo Respondendo perguntas depois Mas acabou que eu esqueci Eu esqueço, gente Dos vídeos Eu coloco na minha agenda E não sigo o meu O meu horário Mas enfim, né? Acontece Olha, gente Eu adoro Adoro passar isso Gente, eu uso esse pincel Aqui da Dylos De maquiagem Pra passar iluminador Porque por ele ser de linguinha Tá vendo? Ele tem o formato de linguinha Eu gosto mais Do formato Pra passar iluminador Entendeu? Não sei por que eu gosto E eu não uso ele Pra passar base mesmo Então agora eu uso ele Pra passar iluminador E o meu iluminador É o da Dylos também Dylos Pro E é a cor 2 Ele é branquinho Com um fundo dourado E eu não tenho Muitos iluminadores Gente Os poucos que eu tenho Eu gosto bastante Inclusive eu fiz Um iluminador Pra mim Que eu apaixonei É o meu favorito Porque eu misturo As cores que eu gosto Mesmo E gente Isso aqui É um iluminador Também Um iluminador De borrifar Ó Ó Dente borrifo Aqui E aqui E depois Espalha Eu também espalho Com o meu pincel De linguinha E ele tem cheirinho É da Barbie Vocês viram? Eu comprei Numa promoção Ele com lápis de olho Da Barbie Apesar de que Eu acho que ele não dá Tanto brilho Ele dá tipo Uns brilhos aleatórios Não é uma sequência De brilho Digamos assim Sabe Não sei se vai dar Pra vocês verem Mas depois No final do vídeo Eu vou deixar Umas fotos Mais detalhadas Enfim gente Eu não vou fazer Nada Muito específico No olho Em lugar nenhum Eu quero focar Mais numa boca Bonitinha Sabe Porque eu não sei Também por que Gente Olha a cor da minha unha Deixa eu pegar o esmalte Olha a cor da minha unha O esmalte que eu tô usando É a garota de capa Da Avon Color Trend Eu quebrei as unhas Dos meus dois dedões Cês tão vendo Que tá pequenininha Olha Tipo Tá bem pequenininha Em comparação As outras Olha Daí Eu tô usando Esmalte clarinho Pra não ficar aquela coisa Tipo Muito desnivelada Entenderam Enfim gente Já deu 12 minutos De vídeo aqui Só dessa parte Que eu tinha parado Então deu 17 Agora eu vou passar Um rímel Gente Eu tô gostando muito Do rímel da Dylos Que é esse aqui Maxi Volume Eu vou usar até ele Apesar de eu achar ele Muito líquido Que faz uma Bagunça gigante Eu vou usar ele Só pra dar um volume Nos meus cílios mesmo Olha Ele já dá Gente Uma diferença Muito grande E uma passadinha Tá vendo Olha um e olha outro Já dá uma diferença Bem grande Tá vendo Vai secar um pouco Porque ele faz Muita bagunça Sério Gente Quando eu não quero Passar maquiagem no olho Sabe o que eu faço Eu tô falando assim Por causa do rímel Quando eu não quero Passar uma maquiagem Muito forte O que eu faço Eu pego e Passo uma corzinha Uma Uma corzinha não Uma É uma corzinha né Gente lógico Bem clarinha Bem clarinha mesmo Na pálpebra Só pra dar uma iluminada Bem fraquinha mesmo Então tipo assim Eu pego Vou mostrar pra vocês Aqui na minha paleta Da 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 Luizance Eu pego tipo Esse daqui ó Ou esse É porque aí tá bem branco Mas eles são rosinha Bem fraquinhos E faço só tipo assim ó Só pra dar uma clareada Na pálpebra E dar tipo uma iluminação E parecer que seu olho Não tá tipo morto Entendeu Então quando eu vou Em um lugar mais simples Eu faço isso Gente mas não é Pra parecer que tem sombra lá Senão fica muito feio É só pra dar uma Clareadinha Bem leve no olho Pra não ficar aquele olho Todo de uma cor Só Entendeu Então tá Ó Só pra dar Uma sujadinha Vou fazer agora Minha sobrancelha Que eu faço bem pouquinha coisa Já falei no outro vídeo Pra vocês E eu uso Gente Essa paleta aqui Play the Browns Da Luizance É um kit de sobrancelhas Daí gente Eu pinto É mais o finalzinho Tá vendo Só pra dar uma preenchida Mesmo E tipo Ah que bonita Essa sobrancelha Gente Vocês conhecem Minhas tartaruguinhas O Toby Que é o maior Opa Que lado que eu vou Aqui O Toby Que é o maior E o Toby Jr Que é o menor E eu tenho o Toby Que é meu cachorro Que é o Tobias Né Toby Tobias Enfim Gente eu vou pegar O meu lápis de olho Da Barbie Eu nunca usei Vou testar aqui agora E vou dar uma sujada Aqui no meu olho Ele ó Ele é bem clarinho Vou passar esse batom aqui Da Luizance Que é a cor Gente Laranja 171 Eu vou passar ele Eu gosto muito dele É um batom mate Deixa eu soltar Deixa eu soltar meu cabelo Olá Gente eu tô aqui na cama Pra mostrar Eu tô com essa blusa aqui Ela tá meio amassada Mas já que tá amassa Ela é meio transparente Dá pra ver Deixa eu ver se dá pra ver Dá pra ver E aqui atrás Ela é mais comprida Vocês tão vendo E a minha calça É aquela hot paint Sabe que ela é mais alta aqui ó Então é isso que eu vou E gente Já tô em casa Nosso dia Nossa noite né Foi muito legal Eu adorei Quero mais vezes sair Antes a gente saia toda semana Mas por conta da correria da escola A gente parou Olha a docente Porque a pau amarela Faz tempo que eu tenho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like O seu comentário Um beijo Até a próxima E tchau